Olá, eu sou o Vinícius, estou aqui com mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos aprender como mostrar toques da tela do seu smartphone. Antes de começar, eu peço que você inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar por dentro de mais novidades e deixe o seu like aí também para fortalecer o canal. Bem, o objetivo desse vídeo é mostrar os toques enquanto você navega no seu smartphone. É bem simples, vamos aqui em configurações, aqui em sistema, aqui sobre dispositivo e eu clicaria várias vezes aqui em número da versão aqui no caso. Já sou como desenvolvedor. Então eu mostro aqui, voltei uma vez, opções do desenvolvedor e descendo aqui, eu clico, prenda, deixa eu usar, passei. Aqui, entrada, clicando em mostrar toques. Agora, vamos voltar aqui para a tela inicial. Olha aqui, esses toques aqui que eu queria mostrar para vocês. Lembrando que o procedimento vai variar de acordo com o seu aparelho, eu acredito também que nem todos os aparelhos disponibilizam essa funcionalidade. Você viu esse procedimento aqui no celular da Motorola, o Moto G5. É isso aí, espero que você tenha gostado da dica e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.